E recebereis poder 14 de março Caridade Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e, se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isaías, capítulo 58, versos 6 e 7 A verdade, preciosa verdade, é santificadora em sua influência A santificação da alma pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo revelada no caráter e a graça de Cristo posta em prática em boas obras Assim, o caráter é transformado cada vez mais perfeitamente a imagem de Cristo em justiça e verdadeira santidade Há amplos requisitos na verdade divina que abrangem um aspecto após o outro de boas obras As verdades do Evangelho não são desconexas Unindo-se, elas formam uma fieira de joias celestiais como na obra pessoal de Cristo e como fios de ouro elas atravessam toda a obra e experiência cristã Qualquer negligência da parte dos que se dizem seguidores de Cristo Uma falha em aliviar as necessidades do irmão ou irmã que está levando o jugo da pobreza e opressão é registrada nos livros do céu como feita a Cristo na pessoa de seus santos Que ajuste de contas o Senhor terá com muitos sim, muitos que apresentam as palavras de Cristo a outros mas deixam de manifestar terna simpatia e consideração por um irmão na fé menos afortunado e menos bem sucedido que eles Muitos deixarão que um irmão lute sob circunstâncias adversas dando assim a impressão, a uma alma preciosa de estarem desse modo representando a Cristo Não é assim Jesus, que era rico se fez pobre por amor de nós para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos Para que pudesse salvar o pecador ele não reteve sua própria vida O coração de Cristo sempre se comove com a aflição humana para com Deus Deus te abençoe